O som da Dinamite, o som de São Paulo, na quadra do Rosas de Ouro, morô? Casa bombada, mais de 15 mil, negô! Rapaziada, já de Carumbel, meu amor? De que bairro? Bairro do Limão! Bairro do Limão? Legal! Aê! Dinamite, o é Dinamite! Ah, é nóis que tá, é nóis que tá, negô! Isso aqui é Sampa, é o som da Dinamite, balançando São Paulo, não tem pra ninguém, negô! E aí, negão, qual quebrado que é, negão? De Taipas! Parada de Taipas, é nóis, e aí, negô! E Itaberaba aqui, ó! Itaberaba, é nóis, Dinamite, curte o som! Só mulherada bonita! Rua Dinamite! Rua Dinamite! Uma loucura total, o som da Dinamite, o som de São Paulo, a rapaziada chegando, se pode ver aí! Rua Dinamite! Rua Dinamite! E a rapaziada, vamos ver aqui, o pessoal chegando na moral, tirando uma onda, mil grau, mil grau! Qual é o seu nome? Qual barra aí você mora? Aqui mesmo! Curte o som da Dinamite? Rua Dinamite! Deixa eu tirar uma onda com os MC, MC Tevez, MC Digão, beleza? Valeu, valeu! Oh, vem cá, vem cá, vem cá! Qual que é o seu nome, meu amor? Gente! Qual bairro? Aqui do animal mesmo! Você curte o som da Dinamite? Nossa, todos já estão aqui! Boa festa pra você, hein? Valeu, valeu! Mais uma da Dinamite! Pra você tirar uma onda, mil grau, São Paulo tem funk também, e pra você que de repente não conhece onda Dinamite ainda, cê tá ligado! DVD Dinamite! Vai tirando onda aí comigo, nego! Se liga aí, gatinha, vê se larga de tolice, um beijo pra munique, o cheiro na munique, gatinha aí, se liga, vê se larga de tolice, um abraço! Hoje Dinamite fazendo festa bombada, a rapaziada chegando, você pode tirar uma onda aí, ó! Dinamite é o som de São Paulo, nego! 2009 Dinamite pra você tirar uma onda! Qual que é o seu nome? Thaís! Thaís, você mora em que bairro? Pirituba! Pirituba, vem curtir o som da Dinamite? Pô, seja bem-vinda, fica à vontade, tá bom? Tirando uma onda, vem cá, lorinha, vem cá, vem cá! Qual que é o seu nome? O da Lúcia! Qual bairro você mora? O da Galo! Vem curtir o som da Dinamite? Vim! Seja bem-vinda, valeu! Valeu, valeu, valeu! E o seu nome, qual que é? Tainá! Eu curtir o som da Dinamite? Valeu, seja bem-vinda! Qual que é o seu nome? Natasha! Você mora em que bairro, Natasha? Paulo Estrela! Eu curtir o som da Dinamite? Legal, seja bem-vinda, valeu! Valeu, fica à vontade! E o seu nome, qual que é? Lionel! Você curtir o Dinamite também? Seja bem-vinda, valeu! Valeu, meninas! Dinamite! Dinamite! Olha, estamos chegando ao som da Dinamite, casa bombada, nós que tá, Dinamite! Foi o que sou, nego! Na quadra do Rosa Choro! Mais de dez mil na vida por enquanto! Ô, criado, não é que é, mano? Traz o balde no gelo! Hoje ela é minha! Mano, amor! Traz o balde no gelo! Traz o balde no gelo! Hoje ela é minha! Vai verde aqui no gelo! Está me olhando e exalando o seu charme Passa por mim, t bassa, pra gente já sabe Que a noite é nossa Que a noite é nossa Está me olhando e exalando o seu charme Passa por mim, t baja! É nóis! Dinamite! É festa! Dinamite! É o som de São Paulo, nego! É nóis que tá, rapaz! Valeu, valeu Vai ser daquele jeito, vai ser daquele jeito Fica pensando gente inocente, quando ela passa, mexe com a gente Sala, perpura, ferrada e black, vai pro trono, fora de neve Se vira na pista com uma janete Ei, vai dançar, vem pro Pac-Typa, mano Pac-Typa, sai ele é gol, é, tira a bit, tira a gol Novinha te banco agora, te deixo toda elegante Tô parado na toa, novinha da bunda grande Novinha te banco toda É desse jeito, é desse jeito, é desse jeito que eu gosto Novinha te banco toda Aê, é isso aí É dinamite, é o soldado dinamite, negou Bora se quebradas aí, negou Novinha da bunda grande, novinha da bunda grande Vou te encher de roupa, vou te deixar elegante Novinha da bunda grande, novinha da bunda grande Vou te encher de roupa Aê, é dinamite, negou É dinamite, então O Ednaventi, então O Ednaventi, então Valeu, valeu, valeu Novinha bem, bem, tô amigo Novinha da bunda grande Som